é mais um ponto bom aqui da curva do gato o que aqui é tudo a linha ponto bom em só pescar agora vem pescar e aqui tem outro ponto bom aqui debaixo pelo buraco aqui ó corregar não vai estar na frente mais um ponto bom aqui vai estar na frente olha que ponto bom para pescar aqui também para quem acha que a curva do gato é só aquele poção aí aí cícero está aqui olha isso aqui ó ó ó é pescar ó pescar olha aqui gente vou mostrar para vocês ó aí galera ó aqui tem lá tem um ponto ali ó ó ali tem outro ponto mas tá lá naquele ponto lá embaixo ó vários pontos bom para pescar aí galera curva do gato que vocês achar que não tem ponto bom para pescar tem sim aí ó estilinha estilinha na mira ali a galhada lugar bom para pescar mais um lugar bom para pescar tem vários galhada joga por cima da galhada ó e pega peixe grande galera ó aqui ó desce por aqui ó olha lá muito ponto para pescar aqui se engana quem acha que tem um ponto só viu souza o ri o cícero que acha que tem um ponto só aqui ó tem não tem vários ponto ó por cima da galhada ó por cima da galhada ó se você vem por aqui ó olha aí galera olha isso aí vários pontos ó se você vem por aqui ó olha aí ó olha os pontos aqui a galhada ó Gilberto está na frente Gilberto está na frente ó tem várias galhada tem várias galhadas está explorando a galhada pôr na caindo aqui ó estamos explorando tentando passar por baixo ó estamos tentando passar por baixo ó vamos baixar baixar mais que pode ó vou parar o vídeo um pouquinho gente que eu vou subir um pouco ó eu vou parar um pouco eu vou subir um pouco beleza galera estou filmando agora não estou conseguindo ver mais galera o Gilberto acertou olha lá ela batendo lá olha lá ele pegou ele acertou ele vai descer ali ó olha lá acertou a estilinga olha lá galera ela pulando ó olha lá ele está puxando está puxando acertou na hora ele mirou não erra não Gilberto olha lá o tamanzão dela o tamanzão dela bateram lá galera olha lá galera acertou na hora na mosca a estilinga e é grande hein galera olha lá galera é grande galera olha lá acertou na hora a estilinga olha lá a estilinga lá no chão olha lá acertou na hora na mosca não errou não ela está pisando mirou mirou e acertou mirou e acertou olha lá galera ele mostrando o tamanho da danada acertou na hora olha lá acertou bem vai tentar enrolar a linha é isso aí galera pegou na hora acertou na hora olha lá galera Gilberto está limpando o peixe agora para a gente fazer um assado aqui isso é pescaria raiz olha lá dá um salve aí Gilberto e aí beleza olha lá o nosso peixe virou o peixe de lado para nós ver olha o tamanho olha o tamanho isso aí isso é pescaria raiz depois eu vou trazer para vocês verem aí o peixe a gente assando o peixe o Gilberto assando o peixe temperando a gente assando o peixe isso é importante na pesca morrer a tradição de sempre estar fazendo um frito um assado isso é legal manter a tradição da pescaria raiz galera os barranqueiros é isso aí na próxima se Deus quiser eu vou trazer como faz chuveirinho como a gente prepara a massa e assim vamos gente gente dá o like curte comenta sabe o que a gente pode melhorar é sempre assim a gente está no paraíso das curimbas Rio Sorocaba o paraíso das curimbas dá uma olhada galera olha isso aqui que coisa linda galera curva do gato olha lá os meninos tudo ali isso é pescaria raiz isso é gostoso varinha de mão molinete não tem nada de rede e o Gilberto ali para você ver pescaria raiz é isso aí beleza galera é isso aí conforme for saindo nós vamos trazendo você está saindo muito hoje e viu olha lá que coisa linda Deus obrigado por esse dia abençoado por proporcionar tantos peixes para a gente aqui só tenho a agradecer pela vida pelos amigos pela cumplicidade isso é bom demais não tem dinheiro que paga como diz um amigo não existe vida mais barata mas não presta não aí é isso aí faltou meu parceiro Ri o parceiro Cícero mas está meu parceiro Gilberto aqui está o parceiro pequeno o César aqui está aqui é isso aí galera vamos que vamos é isso aí obrigado senhor Deus é isso aí galera falando da pescaria raiz estamos assando aqui na grelha o Gilberto temperou ela com limão está tudo bem temperado ela está na grelha ali isso é importante entendeu manter as tradições aí do da raiz olha que coisa linda olha bem temperadinha ele temperou bem salgou pôs vinagre pôs limão tudo que tem direito galera olha que coisa linda é isso aí os barranqueiros galera galera o Gilberto aqui olha isso aqui olha isso aqui é disso que eu estou falando pescaria raiz olha limãozinho na mão dele aí galera e aqui a mistel olha lá diz vida mais barata mas não presta não olha isso aqui galera é curima viu galera é curima mesmo não é olha que coisa maravilhosa e o César ali tentando pegar tirar o dedo todo mundo já tirou só falta ele lá e aí César só falta ele tirar o dedo olha lá é isso aí os barranqueiros aí galera estamos degustando estamos degustando olha aqui galera olha aí galera olha aí que pedaço galera olha está comendo olha o César estamos degustando mesmo gente piscaria raiz é de lamber os dedos é de lamber os dedos é isso aí galera olha que coisa maravilhosa para quem fala que curimba não é bom está aí explicado olha olha isso aqui galera olha gente a gente dá vida mais barata mas não presta não olha olha o tamanho do espinho gente tem que tomar cuidado com o espinho mas está uma delícia parabéns Gilberto é nóis parabéns é nóis ficou show pescaria raiz olha costelinha de curimba olha lá o César o pequeno costelinha de curimba e o anjinho degustando uma curimba de quase dois quilos gente não dá nem pro cheiro aqui olha lá não dá nem pro cheiro galera galera isso é bom demais e o fogo ali olha o fogo ali o pior é que eu não vou nem almoçar gente eu estou sem almoço eu não vou nem almoçar vou esquentar mais menos para almoçar para vocês e o fogo está ali olha lá olha lá quem disse que não gosta de peixe olha lá a carinha dele olha 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 lá quem disse que não gosta de peixe o Cézinha o Gilbertinho é de lamber é de lamber olha lá bem temperadinho gente isso aqui bem temperado olha isso aqui gente olha a textura disso aqui hum hum bom demais e o rio lá no fundo olha galera isso aí os barranqueiros adeus adeus o ah o a para a